Bom dia, o pintor e o sapateiro. Gostamos de discutir, precisamos discutir, por isto opinamos. Opinamos sobre o que sabemos e também sobre o que não conhecemos. Quando opinamos sobre o que não sabemos, nós nos parecemos com o sapateiro de uma história que habita a memória de muita gente. Um pintor preparou um quadro e decidiu melhorá-lo. Para tanto, colocou sua tela numa esquina movimentada onde pudesse ser contemplada. Postou-se sem ser visto e passou a notar os comentários desferidos por desconhecidos e conhecidos. Depois de algum tempo, apareceu o sapateiro do bairro. O profissional olhou detalhadamente a obra e observou que as sandálias estavam descuidadas. O pintor pegou o pincel e retocou o quadro. Ele fez o mesmo com as próximas sugestões. Mais tarde, voltando de sua banca, o sapateiro parou novamente diante do trabalho do artista e passou a fazer outros comentários, agora sob a roupa da personagem retratada. Neste momento, o pintor se apresentou e repreendeu o empolgado crítico. Sapateiro, não vá além das sandálias. Com esta advertência, o pintor dizia que eram bem-vindas as observações do sapateiro baseadas no conhecimento. Ele não entendia de vestuário, tinha o dever de falar sobre o que conhecia, não especular sobre o que não sabia. Toda discussão será proveitosa na tomada de decisões. Para opinar sobre temas sérios, alguns de vida ou morte, temos que estudar, e isso demora tempo. Se temos pressa e precisamos tomar um atalho, ouçamos quem estudou por anos aquele assunto, e não recém-chegados que querem apenas brilhar ou se divertir. Eu sou Israel Belo de Azevedo e deixo para você, neste começo de semana, o meu desejo de um bom dia.